O que é lá nós, guiai? Ô, dá uma moto cor de boa pro molequinho que é desse, ó! Muta lá! Vem, Duarte! Vem nela, Duarte! Pó vim, vem nela! Muta lá e sorte ela descida! Ô, Duarte! Muta na moto dela e desce! Ó, desceu! Tô mandando, hein! Cai de bico! Muta lá, Duarte! Vamos atrás e descer! Certo, frente! Traz e desce! Ô, tia! Traz aqui! Ô, tia! Não! Jove não! Vem aqui que vai!